Você já se sentiu abandonada em algum momento da sua vida? Seja por seus pais, por seu esposo, por filhos, por parentes, por amigas, enfim. A dor do abandono é de fato uma das piores dores, porque nós fomos criadas por Deus para nos relacionar e ser amados. Quando esse princípio é quebrado, fere profundamente a nossa alma. Nós podemos ser abandonados ainda na infância por algum dos nossos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, ou literalmente pelos dois. Podemos ser abandonados na adolescência por uma amiga ou por um namorado. E muitas pessoas hoje adultas ainda não se recuperaram desses abandonos vividos na infância ou na adolescência. Aliás, elas nem perceberam, talvez, que ainda continuam atraindo hoje mais pessoas que as abandonam. Eu falo muito sobre isso no meu livro Ciclos Emocionais e Ciência. Ser abandonada, muitas vezes, acaba se tornando um vício para muitas pessoas. Há mulheres que hoje adultas foram abandonadas pelo marido por causa de uma traição e isso gerou uma dor lacerante na sua alma. É como se um buraco se abrisse e ninguém mais conseguisse fechar. E a pessoa, ela sente potencializada a dor porque, na verdade, essa dor está reproduzindo uma dor que ela já viveu na infância, enfim, na adolescência. E para curar essa dor do abandono, primeiro, gente, é necessário perdoar quem causou essa dor. Seja a pessoa do presente ou a história, essa construção, talvez, do passado. Seja a mãe, um pai, um namorado, uma amiga. É aquela história que você já sabe, que você já me ouviu falar muitas vezes e tantas outras pessoas falam sobre isso também. Que o perdão é uma decisão e não é um sentimento. Mesmo que você não esteja com vontade de perdoar, você toma a decisão de perdoar. Mesmo que a pessoa não mereça o seu perdão, você toma a decisão de abrir mão dessa ferida, dessa dor, para você ser livre. E quando a gente fala sobre perdão, é sempre importante lembrar que perdoar não significa que você precisa reatar com a pessoa que te feriu, nem dizer que você está concordando com o que ela fez. O perdão é apenas a sua carta de soltura dessa prisão emocional. Porque enquanto nós não perdoamos, nós não podemos avançar em nenhuma área da nossa vida. E já logo digo para você, nem tente perdoar sozinha. Peça ajuda no Espírito Santo, porque nós não temos capacidade emocional de perdoar de verdade sem a ajuda dele. Depois então desse processo de perdão que vai levar algum tempo, tá gente? Você precisa continuar se posicionando nesse perdão. Não pense que depois que você expressou, no dia seguinte você não está sentindo mais nada. Eu sempre digo isso, que os nossos sentimentos levam um tempo para acompanhar a nossa decisão. Por isso você insista nessa decisão e cada vez que vier maus pensamentos em relação que a pessoa fez, você vai continuar orando, abençoando a vida dessa pessoa e de preferência em voz alta isso. Enfim, durante esse tempo e esse processo, eu aconselho que você vá se enchendo cada vez mais do amor de Deus. Que você leia passagens bíblicas que falem do amor de Deus por você. Que você ouça canções que falem do amor de Deus. E que você desenvolva diariamente um relacionamento íntimo com Ele. Assim, você vai conhecendo pouco a pouco o amor do Pai, que é revelado na figura de Jesus. Eu mesma fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, logo que eu nasci. E eu posso dizer com toda certeza, somente o amor de Deus, Pai, pôde preencher esse buraco e curar a dor que eu carregava há anos. Sim, eu fui curada e fui cheia desse amor de tal maneira que eu passo grande parte do meu dia hoje investindo em conteúdos que possam abençoar e ajudar as pessoas na caminhada de cura emocional e de transformação pessoal da vida delas. E é esse amor de Cristo que me mostra a ver pelo outro. Ou seja, um amor que me alcançou e que estende. E eu quero encerrar trazendo aqui uma passagem bíblica que está em Salmos 27,10 que diz Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Outra versão diz, o Senhor cuidará de mim. E lá em Isaías 49,15 também diz Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. São versículos como esse que foram curando o meu coração E eu declarava esses versículos durante o dia todas as vezes que eu era atacada com a dor do abandono Quando Satanás me fazia lembrar de tudo que eu vivi, de que eu era só, de que ninguém me amava Então eu convido você a ser curada também nesse amor abundante como eu fui Porque ele está disponível para todos nós A questão é que nós precisamos ter fé e crer que Jesus nos ama Que Deus nos planejou, que Deus nos projetou, que Deus não nos jogou fora Que nós não somos algo que estragou, que não deu certo, que simplesmente Deus jogou e deixou de canto Não, nós somos filhas amadas, queridas, desejadas Está aqui nos versículos Ele não nos abandona, ele não nos deixa só Hebreus 11,6 vai dizer assim, né Que sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que recompensa os que o amam Olha que passagem linda Você já deve ter escutado várias vezes, mas pra mim essa passagem é muito poderosa Porque tudo que você precisa é crer Mesmo que seja uma fé bem pequenininha, como Jesus diz Uma fé do tamanho do grão de mostarda Mas quando você tiver fé de que realmente Deus te desejou, te planejou Você vai falando isso para o seu cérebro Você vai falando, eu não estou só O Senhor esteve comigo E aí vai vir a taxa da sua mente, pensamentos de tipo Ai mesmo, Deus esteve com você quando você foi abusado Deus esteve com você quando você foi abandonado Então por que que ele permitiu? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Entenda que Deus, ele na sua onipotência, onisciência Na sua grandiosidade, ele escolheu dar ao ser humano o poder do livre-arbítrio Você sabe o que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha Você tem poder de escolha, eu tenho poder de escolha Tanto é que o seu poder de escolha Ele pode te colocar numa situação de cura Como te colocar numa situação de continuar como você está Você escolhe se você continua como você está Ou se você vai buscar em Deus de todas as formas Ser curado e transformado Entende como o poder de escolha também está em você? E assim também, homens e mulheres Escolheram talvez na sua vida Pessoas que influenciavam a sua vida Escolheram de maneira ruim E Deus não vai contra o livre-arbítrio que ele mesmo deu Claro que dentro do que aconteceu Através do livre-arbítrio Através das escolhas erradas que as pessoas fizeram E que causou traumas e machucou a sua alma Inclusive trouxe consequências desastrosas para a sua vida Deus está presente para te ajudar a lidar com isso Deus está presente para te ajudar a curar tudo isso Entende? Então sim, você precisa crer que Deus está ao seu lado Que ele vai te ajudar a se recuperar Daquilo que as pessoas escolheram erradamente fazer Não te conta esses pensamentos com a verdade da palavra de Deus Simplesmente ore e fale Senhor, me ajuda a crer Me ajuda a crer na tua palavra Me ajuda a crer nesse amor que a tua palavra declara sobre a minha vida Por que acontece isso de você, às vezes, não acreditar? Porque como as suas conexões neurais O seu cérebro, toda a sua estrutura mental Ela foi construída com falta de amor Com abandono Então, dentro do seu cérebro Vamos dizer que não tem uma programação de expressão de amor Então, você precisa aprender sobre esse amor como eu aprendi O comportamento, gente, ele é aprendido Então, a maneira como eu me sinto tem a ver com as minhas experiências Se eu não tive experiências de demonstração de amor Eu não vou conseguir me sentir amada Inclusive por Deus Então, é natural que você não sinta esse amor Por isso que você precisa ir batendo na porta Clamando a Deus Pedindo para que Deus te ajude E inserindo, como eu disse, canções Versículos bíblicos Palavras de Deus Ministrações Tudo o que fale sobre o amor de Deus Por quê? É como se você fosse inserindo essas construções na sua mente Para que o seu cérebro passe, então A ter contato com isso E aí você precisa desenvolver uma relação com Deus também Sabe? De acreditar que quando você fala o secreto O Senhor está ali com você De pedir para que Ele também possa permitir Que você sinta Nas suas emoções mesmo Esse amor E Ele vai fazer, gente Questão De nos momentos que você menos esperar Nas coisas mais simples Que você desejar Não que Ele vai te dar tudo e fazer tudo Não estou dizendo que é um pai Que vai ficar passando a mão na sua cabeça E te mimando Não é isso Mas estou dizendo, às vezes, uma mínima coisa Como uma coisa que seja pequena Mais importante para você Como comer uma fruta Um doce Ou comprar um brinco Sabe? Ter uma coisa Suprir uma necessidade ali Às vezes você vai ver uma expressão de amor De Deus, né? Dessa forma Dessa maneira Ou você que gosta de flores De pássaros Sei lá De alguma coisa Deus vai permitir você ver Uma flor Um pássaro Uma árvore Alguma coisa E você vai sentir Olha, Deus colocou isso aqui para mim Olha, Deus me permitiu ver isso Puxa, Ele me ama Você vai começar a ver Nas coisas pequenas Do dia a dia Essa expressão de amor Para você É isso que eu oro E é isso que eu desejo Para a sua vida Assim como foi indo Na minha Entender que é sempre uma construção Um processo Por isso leva tempo Ok? Tenha paciência E simplesmente se permita Persistindo Nesse processo De você ir recebendo E sentindo esse amor de Deus E depois Então você passe a expressar isso Para outras pessoas Se esse vídeo fez sentido E te abençoou Abençoe outras pessoas Compartilhe Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deus te abençoe E até o próximo Drogos Emocionais E até o próximo